Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, molecada, hoje temos uma nova... uma nova o que? O que é isso aqui mesmo? Esqueci o nome do bagulho. Um novo desafio. E o desafio é a estratégia do Halloween, ou seja, são nove vitórias e a cada uma vitória você ganha uma carta de esqueletinho, bruxa, taus, enfim. E a última carta é a nova carta... como é que é o nome dessa carta aqui que eu nem sei, mano? Essa carta é estranha, sei lá como é que é o nome dessa parada, mas já estamos com seis vitórias e zero derrotas. Vamos ver se a gente consegue fazer e finalizar esse desafio da estratégia com zero derrotas. Mano, vamos lá, vamos puxar aqui, vamos ver qual que vai ser o do bagulho. Vamos lá, vou puxar barrilzinho, corredor, mago e foguetão ou flecha? Vou de foguetão, mano. Bom, vamos ver aqui o que vai rolar. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui pra ver se tá muito alta. Vamos lá. Essa carta, sinceramente, galera, sinceramente, sinceramente, sincero, eu não achei muito boa essa carta não, velho, mas... Mas sei lá, né, mano? Ó, beleza. O cara vai vir com um combinho forte aqui, a gente joga o maguinho aqui atrás e limpa tudo isso aí de boas. Vai lá, maguinho, faz a festa aí. Vai, mago, querido. Obrigado, hein. Oxe, 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 mago. Tá, beleza, não foi tão bom assim, mas tá bom. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Não vai dar bom. Tá, beleza. Agora, agora deu ruim. Agora azedou a marmita. Tá, ele vai levar aquela torre lá, eu acho. Tá, não levou. Vamos jogar a bruxa aqui atrás. Ok, jogou um veneno. Ele tem horda, né? Vamos botar você aqui, você aqui. Ok, eu acho que a gente não vai chegar a dar dano lá. É, não chegou a dar dano. Ok, beleza. A gente tem que ir na miúda do gato agora, hein, velho. Temos que ir na miúda do gato porque o bagulho tá tenso. Vou fazer o seguinte, vou jogar você e vou jogar você. Ok, ele jogou horda. A gente conseguiu dar um bom dano lá na torre dele. Joga você aqui. Ok, joga você aqui, só pra ele não dar dano também. Vai, 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 vai. Boa, beleza. Seguramos o dano. Tá valendo, mano. Então ele não conseguiu encostar na torre já. Já é bom. Vamos começar com a bruxa aqui atrás. Provavelmente ele vai jogar o veneno. Nossa, se ele levasse ali ia ser bode demais, mano. Vou jogar você aqui, vou jogar você aqui. Vou jogar... Era pra jogar um ali, mas tudo bem. Eu acho que agora a gente leva aquela torre dele. Beleza, levamos a torre dele. Vamos segurar com o mago aqui atrás. Ok, jogou a flecha, levou ali também. No problems. Vamos jogar a bruxa aqui atrás. Bom, o negócio a gente tava bem na desvantagem, mano. Agora pelo menos a gente já tá... Já tá dando pra brincar já um pouco nesse negócio. Vou jogar você aqui. Nossa, o foda é que o deck dele é rápido também, né, velho? Caraca, eu odeio o deck rápido assim, né? Tá, vamos ciclar nosso deck aqui. Eu acho que ele não vai chegar na nossa torre. Beleza. Segura aqui. Segura aqui. Beleza, de boa, de boa. Tranquilo, a gente vai segurar aquilo tudo ali. Joga você aqui. Joga você aqui. Caraca, velho. Eu não consegui encostar na torre dele ainda, velho. Tá difícil. Beleza. Beleza. O bom é que a gente tem bastante coisa pra segurar a horda de servos dele, mano. Então isso daí acaba ajudando um pouco os Paranauê. Vamos jogar você e você agora. Mudei, mudei. Mudei. E agora ele deixou... Ah, merda. Ok. 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 Seguramos ali. Segura aqui, segura aqui. Beleza. Ok, tá um jogo tenso, mano. Devemos um jogo tenso aí, meus queridos. Vamos lá. Dá mais uns pipoca aí, mano. Só uns pipoca aí, na moral, na moral, na moral. Dá mais uns pipoca aí, nego. Vai, 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 vai. Vai, mago. Vai, mago. Vai, mago. Eu acho que eu já levo. Já levo, mano. Bom jogo. Boa, moleque. Beleza. Essa foi tensa, mas a gente conseguiu virar ali no final. A gente ficou forçando bastante. O deck dele era melhor que o nosso, sinceramente. Ou não. O nosso deck também era bom. Não, não. O nosso deck eu acho que era melhor. O nosso deck... Era melhor porque tinha corredor, velho. O deck dele eu acho que... O que tinha pra atacar? Eu acho que era o cemitério e o veneno. Mas ele começou a usar só no final. Enfim. Mais duas vitoriazinhas pra gente fechar o desafio invicto. Vamos lá, hein. Bola de fogo ou tronco? Bola de fogo ou tronco? Bola de fogo ou tronco? Vou de tronco, mano. Vamos de tronco. Vamos de... Arqueiras. Vamos de... Peca? Acho que eu vou de pecão, velho. Vou de pecão. Vou de pecão e vou de... Princesa, mano. Beleza. Vamos ver se eu fiz uma boa escolha. Eu tentei escolher um deck pra não ficar muito pesado. Eu botei o pecão e algumas cartas bem leves. Não sei. Eu já tenho um puta de um golem aqui na minha... Beleza. Vou começar no golemzão já aqui pra ver. Vamos ver. E ele tem lava. Ok. Ok. Ele me deu mago e mago de gelo. Se eu tivesse jogado o golem do lado esquerdo, mano, pra defender e já sair no ataque ia ser melhor ainda. Mas tudo bem. Vou botar o mago aqui. Vou botar a princesa aqui. Se eu conseguir sair com pecão aqui... Não, a bola de fogo não vai matar, né? Beleza. A bola de fogo não matou. Sem problemas. Nossa, o golem tá ali... Tancando tudo no bagulho. Vamos jogar você aqui. Vamos jogar você aqui. Ah, merda. Será que a P.E.K.K.A mata? Mata. Beleza. A P.E.K.K.A vai matar ali. Será que ela chega no... Eu não sei se ela chega na torre. Ela não chega na torre. É foda a P.E.K.K.A chegar na torre, mano. A P.E.K.K.A é muito fácil de calterar, velho. Ela é muito lerda. Mano, se eles deixassem a P.E.K.K.A um pouquinho mais rápido, igual eles deixaram o Spark, rapaz... Aí o pau ia atorar, hein? Vamos lá. Golem de novo aqui do lado direito. E a gente tem cemitério, mano. Dá pra gente sair de golem cemitério, já que ele deixou a gente numa vantagenzinha aqui. Eu precisava de um ventiço, velho. Putz, se eu tivesse... Não sei se a bola de fogo ia ser boa, mas... Talvez. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Não, não, não. Não morre, não. Não morre pra fugir. Ah, beleza. Eu acho que eu fiz uma cacadinha. Fiz uma cacadinha. Ah, tudo bem. Levou a torre. Tá valendo, vai. Beleza. Fiz uma cacadinha, mas valeu a pena, vai. Vamos segurar aqui, ó. Com o pecão. Vamos segurar aqui com você. É, agora é a Lascosa. Lascosa é Bahia. Vou jogar você aqui. Ok, beleza. Ele vai levar ali aquela torre, provavelmente. Se eu conseguir sair com o golem ali do lado esquerdo... Hum, merda. Tá, agora eu fiz cacadinha. Ok, bora sair com o golem aqui. Ok. Já vou sair com o pecão aqui também. Mano, eu vou com o combo forte agora, velho. Agora eu vou com o palmo todo. Agora eu vou arregaçar tudo. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Beleza. Cemitério na torre. O pecão vai destruir ali. Ok. Deu bom. O pecão vai chegar ali na brincadeira. Vou jogar você aqui. Vou jogar outro pecão aqui pra brincar mais um pouquinho. Vamos lá. Vou jogar o mago aqui pra proteger a neguinha ali. Ok. Vamos jogar o tronco aqui. A gente levou a... Já era. É nóis. É nóis. Ué, filho. Pelo amor de Deus. Foca na torre, minha princesa. Obrigado, minha querida. Você é maravilhosa. Então conseguimos mais uma vitória ali. Eu continuei forçando com a peca. Eu acho que se eu tivesse jogado o golem também poderia ter dado bom. Mas enfim. 8 barra 0. Bora coletar o balãozinho aqui. E falta uma vitória pra gente terminar o desafio invicto. E também conseguirmos a nova carta. Ah... Não sei o nome dessa carta aqui. Mas é o balãozinho dos esqueletos aí. Sei lá. Enfim. Eu vou colocar o quê, mano? Deixa eu ver. Mag, é bom porque defende aéreo e terrestre, velho. Mas ao mesmo tempo o lançador é bem chato. Eu vou de lançador, mano. Lançador. Eu vou de pecão pra cauterar o gigante. Vou de... Foguetão. Putz, meu deck tá muito pesado, galera. E eu vou de golem de gelo. Porque o meu lançador já vai cauterar o exército de esqueletos dele. Então, vamos ver. Vamos ver como é que se sai aqui nos Paranauê. Ok. Eu vou sair aqui. Primeiro dando uns goblinsada no cara aqui. Ok. Ok, querido. Tamo junto. Bora botar o lançador aqui. Beleza. O lançador já levou ali. Eu vou ver o que ele vai ter pra defender, mano. Antes de jogar o barril. Ok. Jogou ali. Olha, o bom é que... Nossa, filho. Vou jogar o pecão aqui. Eu vou deixar aquele mago ali, velho. Sinceramente, eu vou deixar aquele mago ali. Porque eu acho que ele vai se lascar muito mais pra defender esse meu combo aqui do que eu pra defender o combo dele lá. Eu vou jogar o barril lá em cima. Aí, eu sabia que ele ia jogar o exército. Então, por isso que eu joguei a bruxa. Olha lá, ó. Beleza. Eu acho que a gente levou. Mas ele chorou porque a gente levou, velho. Já era. Boa, mano. Show de bola. O combo foi bem forte, velho. Eu imaginei que ele ia jogar o exército mesmo. Por isso que eu joguei a bruxa ali atrás. E acabou dando certo o que eu pensei em fazer. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Ok. Vai cauterar ali de boas. Beleza. A partida tá tranquila. Tá nas nossas mãos a gente terminar o desafio aí, invicto. Vamos lá, hein. A princesinha batendo ali. Ok. Vou jogar o lançador aqui. Ok. Vou jogar a peca aqui, ó. Pra matar o mago. Ele vai chegar na torre e vai jogar. Pra que o lançador limpa tudo. Ok. No problem. Foda que o meu lançador tinha que tá lá na frente já, ó. Eu joguei a peca muito em cima. Mas tudo bem. Tá valendo. Vou jogar um barril aqui. Vou jogar uma princesinha aqui. Vamos lá. Segura a bucha aqui. Segura o lançador aqui. Puta, ele tem balão. Puta vida, hein. Ok. Ele vai levar provavelmente a torre agora. Mas eu acho que a gente vai dar bom aqui também. Ô, desgraça. Não, lançador. Foca na frente, meu querido. Ok. Beleza. Era bem isso que eu queria fazer, mas ele acabou gastando o gigante pra defender. Então, ok. Vamos jogar mais um lançador aqui. E a gente tem foguetão, mano. Eu acho que ele não sabe que a gente tem foguetão ainda. Vou jogar a princesa aqui. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Ok. Vou jogar aqui você. Vou jogar mais um lançador lá. Nossa, que merda, hein. Vai ter dois lançadores lá pra ficar batendo no gigante. Beleza. Ok, parça. Ok, parça. Tamo junto. Tamo junto, parça. Ok. Eu vou... Ah, ele vai... Tá, vamos jogar você aqui. Vamos jogar você aqui. Calma que a gente tem que defender. Ah, se ele chegar com o balão, GG, mano. Ai. Vai, vai, vai. Nossa, já era. Puta merda, mano do céu. Ai, maldito balão, velho. Bom jogo. Ah, infelizmente não vamos fazer o nosso desafio invicto, né. Mas... É a vida. Vamos lá. Corredorzinho show. Vou tentar depois fazer na minha conta ele invicto. Vou colocar... Vou colocar você pra conterar, porque daí ele caltera os dois. Vou colocar você também. Onde é a bruxa sombria? Se eu deixasse o ma... Eu queria deixar o mago elétrico lá, porque um combo muito forte é o... É o... Corredor com aquele barrilzinho lá voador. O problema... O problema é que ele fica... Ele fica bem zoado, mano. Ele ainda tem muita coisa pra defender, eu acho. Nossa, que medo, hein. Ok, beleza. A gente vai dar um teco de dano lá. Vou jogar a bruxa sombria aqui. Já vou jogar um corredor aqui também. Será que mata o executor, mano? Não sei se vai matar o executor. Acho que não vai matar o executor, não. Ok, joga você aqui. Joga você aqui. Eu sabia que ele ia morrer, mano. Mas pelo menos matou ele. Beleza. Serviu para o propósito dele, que era matar aquela desgraça. Já tá valendo. Vamos sair com você aqui e você aqui. Mano, o deck de corredor é muito chato, velho. E ele é muito forte. Eu tô... Eu não gostava muito de corredor não, velho. Mas ultimamente eu tenho gostado bastante de corredor. Jogar um corredor aqui também. Ok, congelou ali. Será que a bruxa sombria... Vai. Beleza. A bruxa sombria levou ali. Vai, vai. Boa. Beleza. A bruxa sombria levou ali. Já tá valendo, mano. Já é alguma coisa para nós. Ok. Jogar você aqui. Ok. Jogou golem. Beleza. Sem problema, parça. Tamo junto. Sem problema. O problema é que aquele cara dá dano em área, mano. Então... Ah, mas deixa ele chegar na torre. Ele vai chegar aqui, ó. Já limpei ali. Beleza. Ah, tranquilo, mano. Defendemos bem até. É, ele vai levar ali, mano. Mas eu vou levar do outro lado também, querida. É nóis. Não. Que boas, velho. Ele levou ali. Chora, neguinho. Chora, neguinho. Obrigado. Eu sabia que ele ia levar ali daquele lado direito. Então, o bom, quando você tá quase levando... Tipo assim, quando o cara tá quase levando de um lado e tá acabando o tempo, ele vai ter que se esforçar pra levar daquele lado, velho. Então, a gente acaba conseguindo focar... Ele tem que atacar e defender ao mesmo tempo, mano. Então, ele não vai ter lixo, obviamente, pra isso, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Enfim, ganhamos... Como é que chama? Barril de esqueleto. É, faz sentido o nome do bagulho, né? Barril de esqueleto. Vamos abrir o nosso baúzinho aqui. Vamos ver o que vai vir. 3 mil de ouro. Pra entrada grátis. Tá valendo, mano. 4 fornalhas. 39 barril de esqueletos. 10 máquinas voadoras. 85 canhãozitos. E 2 relâmpagos. Quase terminamos o nosso desafio invicto, velho. Ah, mas... Pra... Pra... Pra entrada grátis, tá valendo, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal se você é novo. E é nóis. Tamo junto.